e aí pessoal beleza mostrar aqui para vocês agora onde é que eu acompanho o voo da vânia estamos aqui no site flightware.pt ou pt.flightware.com e aqui a gente já consegue acompanhar o voo ou ou seja o voo saiu de Belo Horizonte Brasil né saiu do portão 60 né já tem decorrer uma hora e vinte e nove minutos de voo né por enquanto tá corre tudo bem aqui tá o mapinha né aqui tá o aviãozinho né agora eu vou mostrar para vocês onde é que o avião está né a gente dá um zoom aqui ó aqui nós temos o aviãozinho né e o aviãozinho tá aqui e ele tá andar tá vendo tá vendo que o avião tá andar aqui é muito legal isso né é assim que a gente acompanha um voo a gente não tá dentro isso aqui tem na tela do avião né atrás dos bancos né e quando a gente tá fora a gente pode acompanhar os voos também tudo que tá acontecendo ou seja o avião partiu é o voo cento e quatro lá do Brasil né tem uma hora e vinte e nove minutos decorridos né tá aqui aqui ó vai que a saída né vai chegar amanhã seis e meia provavelmente falta sete horas e 35 minutos de voo restante né aqui tem informações do voo né aqui para baixo tem as fotos do o avião né no caso é esse esse barbuns aqui esse aqui é um é o a 332 né se eu não me engano alguma coisa assim né um avião são né grandão bababá e é isso aí aqui a gente volta aqui ó e tá aqui o outro a trajetória que o avião fez até agora né tá vendo aqui ó trajetória já andou para caramba já amigo e esse aviãozinho gente ele cheia a velocidade dele agora tá 885 quilômetros por hora e ele tá 11 mil metros de altura entendeu a então olha tá correndo hein e isso é mesmo eu fiz cheio aqui são e salvo tá vendo que o aviãozinho andando quem consegue ver tá vendo legal né Pois é pessoal esse aqui só foi mais um vídeo aqui para explicar para vocês se vocês quiserem acompanhar qualquer voo no mundo né ou seja alguém um parente de vocês viagem né para fora ou venha de algum lugar só você entrar nesse site aqui ó pt.flight.com coloca o número do voo né e a companhia ou seja aí eles vão te dar toda a informação e você pode acompanhar o voo valeu tá pessoal o vídeo foi só esse né se quiser aí ó se inscreva no meu canal aí qualquer coisa tá a gente tá aqui para informar também isso aqui é mais um serviço de grande utilidade beleza vá like no vídeo compartilhe e se inscreva beleza vou vai que não é só moto também informação até mais fui